Fala aí, seus doidos! Sou eu de volta aí, ó, pra fazer mais uma análise maluca desses jogos ruins pra caramba que o Jujão joga. Vamos aí jogar essa porcaria do Fightmaster. Vamos ver quem tem pra jogar com esse malucinho aí. O Homem Elefante, cara? Que isso, cara? O Homem Elefante? Agora o Homem-Cravalo? Que isso, cara? Uma mulherzinha ruim? Ó, um Homem Esquisito com os dedão ali? Um Homem de Pena? Um Gárgula, sem? Um Homem Lagosta de Marte? Um barribudo cheio de dente? Que isso, cara? Um Homem Planta, cara? Caraca, meu Deus do céu. Não, vamos jogar com esse Homem Elefante horroroso aqui mesmo. Vamos com ele nessa bagaça. Vamos ver que porcaria que é essa droga aqui. Bom, sem traduçãozinha, vamos lá. Vambora. Caraca, primeira coisa que a gente se nota. Esse jogo não tem ataque nenhum, cara. Não tem botão nenhum. Só tem um botão de pulo, um de soquinho e um agarrão. São os únicos ataques do jogo. Olha, eu fico dando soco dele. Esse bicho tá uma narigada ali, cara. Eu sou um Elefante. Fica dando narigada nos outros. Caraca, maluco. Como é que eu vou ganhar alguém desse jeito, cara? Eu não tenho o Goyugi, não tenho o... Não tenho o Adugue, não tenho o Tectecturugue. Não tem nada, cara. Aí, uma voadora doida. Só tem esse agarrão muito doido aqui que bate os caras de um lado do outro. É a única coisa que você tem pra... Aí, mas a máquina rouba, cara. Ela te agarra também do nada. Aí, e ela faz agarrão em sequência, cara. Aí, eu tenho que ficar usando essa narigada horrorosa. Aí, vai dar esse agarrão maluco ali. Uma tentativa de voadora. Mas, mas não tem jogabilidade no jogo, cara. Não tem, cara. Pô, cara. Como é que eu vou jogar uma porcaria dessa, cara? Puts. Finalmente ganhamos. Caraca, quando a gente ganha, fica um barulho do gongo maldito do inferno, cara, tocando, cara. Que barulho irritante, cara. Como se o jogo já não fosse ruim o suficiente. A gente conseguiu passar de fase. Vamos enfrentar o homem aí. Esquisito, ali, cheio de dedo. E vamos partir pra apenação, parceiro. Se a gente não tem ataque, não tem porcaria nenhuma, vamos usar o que a gente tem. E o que a gente tem é isso aí. Tentar agarrar o cara e jogar pro alto. Vambora. Só que a gente tenta fazer isso aí a máquina começa a roubar também. Não tem jogabilidade, não tem estratégia. Não tem nada, cara. É um samba do crioulo doido isso aqui. Você fica que nem um maluco apertando aqui, mas só tem um botão, cara. Aí, conseguimos ganhar mais uma vez. Só na apelação. E o gongo de vinterno que eu tenho no jogo da gente. Eu não aguento isso. Quem foi o maluco que botou isso aqui nesse jogo, cara? Meu Deus do céu. Puts, agora a gente vai enfrentar o Homem de Pedra. Nossa. Olha o ataque desse cara, malandro. Que isso? Meu Deus do céu, cara. Será que eles acharam que esse jogo ia vender de alguma forma? Que alguém ia falar que esse jogo é bom? Não é possível, cara. Não é possível, cara. Esse jogo é muito ruim, cara. Foi pior que na época já tinha coisas melhores, cara. Caramba, cara. Como é que pode, cara? Meu Deus. Levamos mais uma. Tchau pra tu, Homem de Pedra. Agora é a hora do Gargola. O Gargola feioso. Caraca, mano. Olha o visual do jubo neco, cara. É a coisa que um jogo de luta tem que ter, né, cara? É um bom visual, né, cara? Um jubo neco legal pra... Pô, que isso, cara? Você viu isso, cara? O cara me agarrou do nada. Que isso de novo, cara? Esse cara é ladrão, cara. Puts. Meu Deus do céu. Vou tentar pegar esse cara de novo. Ah, pelo menos um agarrão. Peguei, pô. Pelo amor de Deus, né? Caraca, maluco. Ele é muito ladrão, cara. Ele me agarra direto. Ai, me deu um ladrão, cara. Um agarrão. Como é que pode isso? Eu tô no chão. Que isso? Dois agarrão, cara. Ah, não acredito. Três agarrão seguido. Desgraçado, meu irmão. Pagar até conquista, hein. Pagar até conquista, desgraçado, cara. Que bicho ladrão, cara. Meu Deus do céu. Finalmente consegui agarrar ele. Mas não é possível, cara. Ele rouba demais, parceiro. Como é que eu não ganho um negócio desse? Ali, eu tô na merda já. Tô morrendo. Tô morrendo. Ah, não acredito. Ele me batou, desgraçado, cara. Ah, não, cara. Eu vou tocar de boneco. Não é possível, cara. Eu sou malefante, tá com nada, cara. Vamos ver o outro boneco aqui. Pô, game over na cara. Que isso? Vamos meter agora com o Homem... Homem e planta, meu irmão. Agora tu vai ver, malandro. Vou bater com o Homem e planta. E aí, já começa apanhando com os agarrão maldito desse gárbola feio aí. Aí. Caraca, maluco. O bicho morde igual o Blanca, parceiro. Que isso, cara. Eles roubaram até o ataque do Blanca. Só falta ele dar bolinha também. Pô, velho. A Blanca ataca com rabada. Que isso, cara. Ah, não acredito, cara. Como é que pode isso, cara? Pô, cara. Esse jogo é muito ruim, cara. Eu quero zoar esse jogo, mas eu não consigo, cara. O jogo já se zoa sozinho, cara. O jogo é tão ruim que ele se zoa sozinho. Cara, eu tô jogando com o Homem e planta, cara. Tem noção? Eu tô jogando com o Homem e planta, cara. Esse jogo já tá se zoando sozinho. Aí, o cara bolou com um soco. Porra, cara. Não dá, não. Não dá. É muito ruim, cara. Pô, cara. Se você não gostou desse jogo, igual eu, deixa o teu dislike aí, ó. Vai deixando teu dislike. E aproveita e se desescreve nesse canal que, pelo amor de Deus, só o tio John mesmo. Vai me fazer jogar uma porcaria de jogo desse, cara. Eu vou sair fora. Que legal. Pô, eu não mereço isso não, cara. Eu não mereço isso pra minha vida, não. Tchau mesmo. Valeu, tio John. Tchau mesmo pra vocês. Tô nem aí. Tchau, já fui.